Hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuva Vem, 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 velha da puta Vem, 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 velha da puta Vem, 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 velha da puta Vai te dar uma massa Eu sou te amar, solta aquele pique Que você sente muito, sabe como é Você sente muito, sabe como é Você sente muito, sabe como é Oi, 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 oi Vem, oi, 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 oi Viagem de avião, uma princesa com a pressão Zabato, vato do malvadão Ela joga beijo pro Fascar Um de paco, um de paco, um de paco Que te dão, um de paco, um de paco No meu coração Pega o telefone, ó Abre o Tik Tok, ó Mostra pra recalcada, que hoje tu pode isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debochada Vai debocha, debocha O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Vai pegar nunca, só dormir que... Vou botar pra baixo o carro Pique, pique, piquezinho do screen Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 alô, poderia falar com o dinheiro do carro? Balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho, balança o brilho Trava, para, então joga o cabelo Vem, 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 vem Essa é foda, viada Vou te porrar, porra, porra, vem, porra Vou te porrar, porra, vou te mudar pra você Vai começar o leão Vem, 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 Os caçadores de bufão Sou do dono do pneu Cara fechadar E o bonezinho tá de lado Peguei malvadão também que passa a nadar Olha o time, o meu time, hoje tudo já largou plantão Vale de favela é o destino Vai, vai, pega Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda puta aqui? Você vai, vai, vai Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro vácu Dentro do seu quarto Eu toma, toma, vá pro vácu Dentro do meu quarto Eu toma, toma, vá pro vácu Emocionou Que o piranha não muda, acredita Que ela mudou emocionada Emocionou Que o piranha não muda, acredita Ela mudou, emocionada, emocionou, emocionou Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que stop, é por isso que stop É por isso que stop Só pra aquele pique Que você sente mesmo sabe como é Vem, cê dá, tá, oi Vai te dar um amado O time tá formado, os caçadores de bufão Sou do dono do pneu Cara fechadar, e um boliazinho tá de lado Peguei mó botão, tá me que passa nada Olha o time, meu time, hoje é tudo, já largo o plantão Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo, faz carão Vai pegar a nuca, só dormir que O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Pique, 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 indústria Calma, respira, relaxa a novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o dinheiro de carro Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, para Então joga, cara Vem, 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 vem O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Pega o telefone, ó, abre o TikTok, ó, vai mostrar pra recolcada Que hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, 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 debocha da cara dela Nós é toque de raça e te peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já ficou pra mim saturno Ela sentou em Marte, já ficou pra mim saturno Ela sentou em Marte, já ficou pra mim saturno Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Vou lá em casa, vai rir, abre Vai pegar a nuca, só dormir que... Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro do carro? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri Trava, para, piquezinha do cabelo Vem, 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 vem Vai, vai, pega Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, vai, malvadão Alguém que é tonta putaria Só que é tonta putaria Emocionou Que ganha não muda, acredita Que ela mudou emocional Emocionou Que ganha não muda, acredita Que ela mudou emocional Emocionou Emocionou Vamos ganhar essa batonela Puxa a tropa, chefinho Soco fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixando a vibe Eu sou um de trança Tu fica à vontade Ranchando que tem melhor uma cidade Puxa, água, fogo, nadada Dando esse mundo que eu sou minha wife E eu não sei lento da história Boto de pão 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 Vai te dar uma massa Boto de pão Ah, mas a aba dela eu não trago não Vai mostrar o pedido pra mim E pinge nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver ela descendo, descendo, descendo No chão da vinha, da vinha, da vinha, da vinha no chão da vinha, da vinha, da vinha No chão da vinha, da vinha, da vinha, da vinha, da vinha Joga a bunda pra dash, pra dash, pra dash Vai mostrar o pedido a mim, enfim nesse rabetão Ela já tá roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Ela me olha e vê um banco Ficou lembrando eu tô rebolando, bolando Não saudamente eu tô sentando Se apegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade eu fico lembrando eu tô rebolando, bolando Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda bebê Ficou lembrando eu tô rebolando, bolando A gente vai se pegar No sigilo perigoso A gente vai se pegar A lada Lega do carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão A lada do bar, ela eslepa, ela é tudo Do carro de cotão Para E ela gritava, eu empurrava Calma, respira Relaxa, manpinha Calma, respira Relaxa, manpinha Bota a mão no chão O flop vai te dar cacão Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro Pra correr perigo Diz-se que ela se amarra Ele é batido Vai te apresentar minha bloc Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, but you can dance Shake your body like a belly dancer Spin the bottle, spin the fucking bottle If you the reason why you simply spin the fucking bottle Do the devil, no, no You don't want no problem You don't want no problem Bitch, you my one part, so back to what I... Encaixando a vibe O som de jungle Tu fica à vontade Hoje não costuma Ele diz que a tarde Um beijo, um pouco notado Nesse mundo que eu tenho a way Se não me engano, é só lendo das coisas Eu quero fazer Eita, vem o rio Com o sol, toma o rio Essa noite vai acontecer Aqui a gente vai armar Um circo Dama com perigo E nessa corda Com a quem vai caminhar Sou eu E vem a ver Os deslizes que eu vou cometer E vem a ver Os amigos que eu vou perder Não sou com uma sentada Vem ver o show na faixa Hoje tem uma palestrinha de mim Oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tenho gata de mar E que me la passo de fiesta Oh, dota E a pa, moi, eu ando, dota Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar, eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Sova Se não quiser ter amor A bichita da era, I'm in his Ação da noite É amor Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudendo, fudendo 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 Ando assalto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Cês já esbanjo Do my dance one time on TikTok I'm viral with it Ó pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New trend Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou, que eu reforço O teu amor Tocando pra furando com o amigo da boca Tocando as águas de pátio do Platão Vou sofrer e não vou doblir Ela quer o lance esconde do romance Proibida na vinha taluca Se esconde aqui a sua partida Ela joga a confusa querendo lutar Vai calida Bichinha se revela, ela que tá rebolando, descendo de perna aberta, tá muito louca O pode tá aí, hoje vai revetacular, a tropa tá aí, hoje vai revetacular Ela flexiona a teta, flexiona a teta, ela flexiona a teta, flexiona a teta, ela flexiona a teta Olha mais aí de novo If you'd raise them why your sırf, his shorter bottom Do the dad know, know, you don't want no problem O papai que tá na zaga Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso A gente vai se pegar No sigilo perigoso A gente vai se pegar 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 Eu sou o Mc Love Ele é bandido HG, seu gostoso A gente vai se pegar 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 A gente vai se pegar